Música Agora se conta aqui com a força tática do quinto batalhão mais uma vez a tática tira de circulação Esse traficante aqui, a quantidade de dinheiro encontrado aqui com esse rapaz que estava ali na região da cidade Cidade Jardim, grande Pé da Mole Como foi lá comandante, abordagem? Ali a gente ia em rondas corriqueiras, tinha já uma denúncia, a gente falou vamos fazer uma ronda Passamos no local e vimos a movimentação estranha Quando eles viram a viatura, correram, dois conseguiu escapar, o que está preso entrou dentro da casa A gente foi para o fundo da casa e um patrulheiro ficou ali na frente Não conseguimos pegar os outros dois que correram, quando entramos dentro da casa e começamos as buscas, a surpresa Comandante, foi o que foi encontrado? Mostra para a gente, foi o que foi encontrado lá dentro dessa residência que ele conseguiu entrar? Aqui na residência que é de propriedade dele, a gente encontrou essa porção de maconha Outras já acondicionada para venda Essa máscara que a gente acredita que estava sendo utilizada para os roubos nos ônibus ali naquela região da Pedra Mole E é a grande quantia de dinheiro, além dessa arma artesanal e esse relógio Comandante, quanto é que tem dinheiro aqui que pode configurar o tráfego? A gente não conferiu ainda, mas aproximadamente mais de 3 mil aí tem Mais de 3 mil reais E essa arma é uma arma de fabricação caseira? Caseira, caseira, inclusive tem notícias de várias ocorrências utilizando-se a máscara e a arma Quer dizer que já tem a ocorrência dessa máscara aqui, né? Essa máscara de um palhaço, né comandante? Mostra para a gente, aqui é a máscara de um palhaço Positivo, aí aqui é a máscara do Coringa, que a gente acredita que estava sendo utilizado para roubos em ônibus e a transeuntes Ele já tem passagem pela polícia? A gente ainda não conferiu, ele não foi conferido ainda Qual o procedimento agora? Agora vai ser entregue a autoridade policial e será feito o flagrante dele Tá aí a força tática do 5º Batalhão, essa equipe aqui, mais um 20, vai mostrar a equipe Que tirou de circulação a quantidade de dinheiro, a quantidade de droga aqui E essa aqui deve ter a droga já, deve ter vendido, né comandante? Essa quantidade de dinheiro pode ter sido já a droga que ele já vendeu Sim, a gente acredita que já é dinheiro de outras vendas E também pode ter dinheiro aí no meio dos 157, dos roubos que eles vinham praticando Tá aí, força tática e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10